Bayek acariciando gatinhos, sistema para combater trapaças em Call of Duty, Genji na sua estante e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já estavam ocorrendo boatos de que Street Fighter V Arcade Edition estava para sair, ainda mais depois da Amazon listada em seu site. E adivinha só, não é que a Capcom anunciou o título oficialmente com o trailer? O jogo terá um modo arcade com 6 caminhos distintos, galeria e também um modo de batalha novinho para te fazer correr atrás de visuais exclusivos. Além dessas novidades, os personagens terão 2 V-Triggers e o game apresentará um novo menu. Ah, e para quem já tem a primeira versão do game, não vai precisar se preocupar, pois pela descrição do produto, você não precisará comprar nada pelo conteúdo, tendo a opção de desbloquear com o dinheiro de dentro do próprio game o que você já tem. Street Fighter V Arcade Edition tem previsão de lançamento para 16 de janeiro de 2018. Então, bora dar aquele Hadouken? Ontem falamos da mudança sobre a assinatura VIP de Forza Motorsport 7 e os muitos fãs revoltados solicitando reembolso e tudo mais porque deu treta, correto? A Turn 10 não consegue, né? Manter a dita cujo e voltou a bola. Após muitas críticas, a empresa retomou algumas mudanças bem significativas, sendo que quem adquirir o pacote terá 4 carros adicionais, como um gesto de boa vontade e 1 milhão de créditos dentro do game. Além de que o sistema tornará a funcionar como em Forza Motorsport 6, com um bônus de duas vezes para os créditos em corridas. Daqui a uma semana exata, teremos a nossa querida Sexta-feira 13 e também o lançamento oficial de The Evil Within 2. E se você é um corajoso e quer saber se seu PC é uma batata ou algo funcional capaz de rodar esse jogo, nós vamos te mostrar agora os requisitos mínimos e recomendados do game. Seja um PC de torradeira ou para um PC atarracado, The Evil Within 2 lança na próxima Sexta-feira 13 para o Playstation 4, Xbox One e PC. Para quem já se aventurou pela Terra-média em Sombras de Mordor, com certeza já deve estar bem ansioso para Sombras da Guerra chegar. Porém, se você é um novato e não sabe de nada que rola na história, ou talvez simplesmente não se lembre, já que faz uns trezaninhos aí que o game foi lançado, pode ficar tranquilo. Em um novo vídeo revelado, temos Bruce, um orc que faz uma recapitulação de tudo o que rolou no primeiro game. Um ótimo começo para novatos e também para os veteranos e enferrujados da série. Terra-média Sombras da Guerra lança em 10 de outubro por Xbox One, PC e Play 4. Estamos muito próximos de encarnar o encapuzado egípcio de Assassin's Creed Origins. E é claro, a Ubisoft deu uma aumentada na hype, lançando mais alguns vídeos novinhos, mostrando como surgiu a irmandade e também apresentando o Egito Antigo, além de alguns elementos do game. Aliás, dar aquele chamego em bichanos não é uma novidade na franquia de Assassin's Creed, correto? Mas estranhamente, Unity e Simplicate não tiveram essa função, então, após muitos pedidos, Bayek vai sim fazer uns carinhos e alguns gatinhos que surgirem no cenário. Se assim, é claro, você quiser. Além da função de carinho, outras funções muito pedidas, como usar ou esconder o capuz por conta própria e o modo fotografia, também foram incluídos no game. Mas como nem tudo são flores, fique sabendo que repetir missões ou recomeçar o game estão fora de cogitação, ao menos por enquanto. Segundo o diretor, mas certamente há a possibilidade dos modos serem lançados após o lançamento oficial do game. Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Já tivemos o beta de Call of Duty World War 2 realizado essa semana, porém com a presença de muitos cheaters. E para responder a isso, Activision afirmou que terá uma ferramenta para combater esse tipo de atividade, o que em teoria deve auxiliar a manter os players honestos e em paz pelas partidas. O grande problema é que essa prática de trapaças é algo muito comum dentro do meio da comunidade de gamers de PC, tendo pouquíssimos jogos que conseguiram eliminar de fato o tal problema. É rezar para termos jogatinas um pouco mais tranquilas e sem players tóxicos mesmo, apesar de ser muito improvável disso ocorrer, né não? Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o PC, Xbox One e Play 4. Você achou que não ia ter lágrimas hoje no Central Point, né? Então você se enganou. Prepara o seu coração que você, meu caro, que é fã de Overwatch, ou mais precisamente fã de Naruto cibernético, vai querer abrir a carteira de bom grado. Esse Figma do Genji é completamente articulado e te permite posicionar o herói sem riscos de quebrá-lo. Genji está em pré-venda na loja Good Smile Company por 7.800 yenis, ou algo em torno de uma facada de 220 reais, sem taxas, obviamente. Depois dessa, sua carteira vai acabar dizendo I need healing também, porque, né? Olha que bonitinho. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Música